Amanheceu Amanheceu, que bom que a noite passou Passou Viver é a melhor coisa do mundo Eu abro a janela do meu quarto E vejo o brilho do sol A minha vontade de viver É bem maior do que sonhar Mesmo porque fez tanto frio Ontem à noite Amanheceu Tenho de volta a esperança Eu não sei o que dizem os astros Nem as cartas do tarô Mas eu sei que Deus me deu a vida Pra valer a pena Eu não sei o que dizem os homens Nem os seus planos sobre mim Mas eu sei que Deus me deu a vida Pra valer a pena Pra valer a pena Pra valer a pena Pra valer a pena Mesmo porque fez tanto frio Ontem à noite Amanheceu, tenho de volta a esperança Eu não sei o que dizem os astros Nem as cartas do tarô Mas eu sei que Deus me deu a vida Pra valer a pena Eu não sei o que dizem os homens Nem os seus planos sobre mim Mas eu sei que Deus me deu a vida Pra valer a pena 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 Eu sei que vai valer Pra valer a pena Pra valer a pena Eu ando com meu Deus na rua E quando chego em casa Ele está comigo Eu falo com meu Deus na hora de dormir E logo quando acordo Digo, veis-me aqui Sou de Jesus E mesmo atarefado Eu não abro mão da presença No partir do pão No partir do pão Em cada comunhão Graças 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 Eu não posso te deixar Hoje uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda E tua misericórdia Que me sustenta Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar Vem a nós teu santo reino e me ensina a amar, amar Mesmo atarefado sempre estou ligado Eu não abro mão da presença No partir do pão em cada comunhão Graças, graças por tudo Sou de Jesus Eu não posso te deixar Pois de uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda E tua misericórdia me sustém Eu não posso te deixar Pois de uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda E tua misericórdia que me sustém Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar Vem a nós teu santo reino e me ensina a amar, amar Eu não posso te ouve até mesmo A tua ußh moita que me guarda Mas eu sei muito bem Ó Senhor, que nesses dias a Tua Palavra possa ser como um rio de águas cristalinas que flui em nossos corações, nos purificando, nos lavando para Ti mesmo, para a honra da Tua glória. O Senhor me chamou no ventre da minha mãe E me ungiu para ser profeta das nações Palavras de vida na sequidão, plantar a esperança nos corações No deserto como um rio, ao sedento saciar E na noite ser candeia, que não pode deixar de acender Levar a paz, levar o arco, destruir, construir Ser voz de Deus, ser forte e fraco, sempre eis-me aqui A Palavra, a Palavra, a Palavra do Senhor O poder do Santo Espírito com firmeza e amor O Senhor me chamou no ventre da minha mãe E me ungiu para ser profeta das nações Palavras de vida na sequidão, plantar a esperança nos corações No deserto como um rio, ao sedento saciar E na noite ser candeia, que não pode deixar de acender Levar a paz, levar o arco, destruir, construir Ser voz de Deus, ser forte e fraco, sempre eis-me aqui A Palavra, a Palavra, a Palavra do Senhor O poder do Santo Espírito com firmeza e amor A Palavra, a Palavra, a Palavra do Senhor O poder do Santo Espírito Se Ele me mandou falar, não posso me esconder Vou subir no ventre, vou subir no ventre, vou subir no monte E ser aralto, preciso dizer Levar a paz, levar o arco, destruir, construir Ser voz de Deus, ser forte e fraco, sempre eis-me aqui A Palavra, a Palavra, a Palavra do Senhor O poder do Santo Espírito com firmeza e amor A Palavra, a Palavra, a Palavra do Senhor O poder do Santo Espírito com firmeza e amor A Palavra, a Palavra, a Palavra do Senhor O poder do Santo Espírito com firmeza e amor A Palavra, a Palavra, a Palavra do Senhor O poder do Santo Espírito, com firmeza e amor A palavra, a palavra, a palavra do Senhor O poder do Santo Espírito, com firmeza e amor A palavra, a palavra, a palavra do Senhor O poder do Santo Espírito, com firmeza e amor Espírito Santo, meu melhor amigo Eu sei que posso confiar Abrir coração, certeza do amor Presente de Deus Consolador Espírito Santo, que fala comigo Na Tua voz posso encontrar A força de Deus, a luz do Senhor Me mostra o caminho onde vou E quando eu não sei orar Eu sei que Tu podes fazer Segundo a vontade de Deus O Pai em mim Meu guia na adoração A profundidade e poder Espírito Santo É Deus morando em mim Espírito Santo, meu melhor amigo Eu sei que posso confiar Abrir coração, certeza do amor Presente de Deus Consolador E quando eu não sei orar Eu sei que Tu podes fazer Segundo a vontade de Deus O Pai em mim Meu guia na adoração Ó profundidade e poder Espírito Santo É Deus morando em mim E quando eu não sei orar Eu sei que Tu podes fazer Eu sei que Tu podes fazer Segundo a vontade de Deus O Pai em mim Meu guia na adoração Ó profundidade e poder Espírito Santo É Deus morando em mim Espírito Santo É Deus morando em mim Espírito Santo É Deus que mora em mim Espírito Santo O Pai em mim Espírito Santo Ainda resta uma chance O candelabro não se apagou Desperta E venha como estás Agora Pode ser agora Ou não mais Você tem a tua chance Mas você não quer se arrepender Até que os céus se abram E as respostas subirão Por quê? Até que os céus se abram E as respostas subirão Por quê? Arrebatadores Eu ouço a voz do meu Senhor chamar Arrebatadores As botas do Cordeiro Quero estar Arrebatadores As portas se abriram Vou entrar Arrebatadores Tem festa lá no céu E eu fui convidada Ainda resta uma chance O fio de prata Ainda não rompeu A cura Da dor profunda Da dor profunda Da alma Ainda é possível Viver Você tem a tua chance Mas você não quer se arrepender Até que os céus se abram E as respostas subirão Por quê? Até que os céus se abram E as respostas subirão Por quê? Arrebatadores Arrebatadores Eu ouço a voz do meu Senhor chamar Arrebatadores Nas botas do Cordeiro Quero estar Arrebatadores As portas se abriram Vou entrar Arrebatadores Tem festa lá no céu E eu fui convidado Arrebatadores Eu ouço a voz do Cordeiro Eu ouço a voz do meu Senhor chamar Arrebatadores Arrebatadores Nas botas do Cordeiro Quero estar Arrebatadores As portas se abriram Vou entrar Arrebatadores Tem festa lá no céu E eu fui, fui Arrebatadores Eu ouço a voz do meu Senhor chamar Arrebatadores Nas botas do Cordeiro Quero estar Arrebatadores As portas se abriram Vou entrar Arrebatadores Tem festa lá no céu E eu fui Ele conhece muito bem O coração do homem As coisas que os olhos Não conseguem enxergar O que se passa com você Não é possível esconder Porque ele sabe tudo Sabe tudo Mas quando você diz Meu Senhor Não me deixe por favor Eu preciso consertar A minha vida pra viver Na Tua presença Sinto diferença Todo mundo olha para mim Sabe que eu sou do Senhor Minha fé aumenta Fácil diferença Sinto a presença do Senhor Sou renovado Amor Ele conhece muito bem O coração do homem As coisas que os olhos Não conseguem enxergar Não conseguem enxergar O que se passa com você Não é possível esconder Porque ele sabe tudo Sabe tudo Mas quando você diz Meu Senhor Não me deixe por favor Eu preciso consertar A minha vida pra viver Na Tua presença Sinto diferença Todo mundo olha para mim E sabe que eu sou do Senhor Minha fé aumenta Fácil diferença Sinto a presença do Senhor Sou renovado Tua dor Na Tua presença Na Tua presença Que a partida Se que o Senhor É senti A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu Senhor O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado afoguei No mar do esquecimento do Senhor, nova criatura sou, nova criatura Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser Mais uma coisa eu sou, não abro mão não, nova criatura sou, nova criatura Ah, eu sou nova criatura, nova criatura Ah, eu sou nova criatura, nova criatura eu sou A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu Senhor O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado afoguei No mar do esquecimento do Senhor, nova criatura sou, nova criatura Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser Mais uma coisa eu sou, não abro mão não, nova criatura sou, nova criatura Ah, eu sou nova criatura, nova criatura Ah, eu sou nova criatura, nova criatura eu sou Ah, aquele que está em Cristo, já morreu pro mundo Ah, aquele que está em Cristo, vive pra teu sim Ah, eu sou nova criatura, nova criatura Ah, eu sou nova criatura, nova criatura eu sou Ah, eu sou nova criatura, nova criatura Eu sou nova criatura Eu sou nova criatura Eu sou nova criatura Mais e mais eu preciso ouvir Tua voz quando chama por mim Eu respondo, ó Deus, eis-me aqui És meu dono, Senhor, me entrego Pai de amor, eu dependo de Ti Meu Jesus, eu não vivo sem Ti Teu amor Eu preciso seguir Tua paz eu preciso sentir Como o ar que eu respiro Tu és Sou teu servo e me rendo Aos teus pés Nos teus braços de amor Descanso Pai de amor Eu dependo de Ti Meu Jesus, eu não vivo sem Ti Meu Jesus, eu não vivo sem Ti Meu Deus, eu não vivo sem Ti Meu Deus, eu não vivo sem Ti Era meu Deus, eu não vivo sem Ti Era meu Deus, eu não vivo sem Ti Tenho sede Tenho sede do infinito Tenho sede do infinito Quero te encontrar Toda vez que eu busco a Tua santidade Minha face começa a brilhar E até minha sombra E até minha sombra é cura Quando estou em Tua presença Não consigo explicar Vou te buscar nos montes Vou te buscar nos vales Vou te buscar, Senhor Vou seguir o Teu amor Vou te buscar bem cedo Vou te buscar no pôr do sol Vou te buscar sem medo Quero te encontrar Espírito Santo, me dá entendimento Para compreender-te, Senhor Meu desejo é o centro da Tua vontade Caminhando na verdade Vou te adorar Toda vez que eu busco a Tua santidade Minha face começa a brilhar E até minha sombra é pura Quando estou em Tua presença Não consigo explicar Não consigo explicar Vou te buscar nos montes Vou te buscar nos vales Vou te buscar, Senhor Vou seguir o Teu amor Eu vou te buscar bem cedo Vou te buscar no pôr do sol Vou te buscar sem medo Quero Te encontrar Não há quem possa conhecer a Deus Pelos caminhos dos homens Pelos caminhos dos anjos Vou te buscar em Jesus Vou te buscar no pôr do sol Vou te buscar no pôr do sol Vou te buscar sem medo Vou te encontrar Eu vou contar uma história É pra você que está na Bíblia Que eu li e que a minha vida não foi mais a mesma Depois daquele dia tudo mudou Tudo mudou, tudo mudou Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho Unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Vou te buscar nos montes Vou te buscar nos vales Vou te buscar, Senhor Vou te buscar, Senhor Vou te buscar no pôr do sol Vou te buscar, Senhor Vou te buscar sem medo Vou te buscar no pôr do sol Vou te buscar sem medo Vou te sair No pôr do sol Vou te buscar sem medo Quero te encontrar E a minha vida não foi mais a mesma Depois daquele dia tudo mudou Chegaremos mais longe se juntos Caminharmos na luz do Senhor E deixarmos de vez A paz do céu nos guiar Se na estrada encontrarmos espinhos E alguém se ferir entre nós Cuidaremos do amigo A paz do céu vai guiar Eu sei que é difícil, Senhor Viver um perfeito amor Mas Tua palavra nos traz A certeza que nós não estamos a sós A esperança que tenho comigo É o Teu toque no meu coração Meu Jesus, meu abrigo Deixa Tua paz me guiar O Senhor é a nossa bandeira Os Seus anjos guerreiam por nós Tu, meu Deus, eu confio A paz do céu vai guiar Eu sei que é difícil, Senhor Eu sei que é difícil, Senhor Viver um perfeito amor Mas Tua palavra nos traz A certeza que nós não estamos a sós Chegaremos mais longe se juntos Caminharmos Caminharmos na luz do Senhor E deixarmos de vez A paz do céu nos guiar Não, não Não, não, não Não, não vai existir Tanto amor Tanta paz Tanta paz O rei, só o Senhor É maior Bem maior Se na estrada encontrarmos espinhos E alguém se ferir entre nós Cuidaremos do amigo E a paz do céu Vai guiar E a paz do céu Vai guiar E a paz do céu Vai guiar Não, não, não Não, não Não, não Sabaô Oh, sabaô Oh, sabaô Adonai Sabaô, ô Sabaô, ô Sabaô, Adonai Meu Senhor, vou pedir com fé, e eu sei que vais responder Que amo tanto Tua presença, e meu desejo é viver No poder do Teu Santo Espírito, em vida de comunhão E para sempre ser morada do Senhor habitação Sabaô, ô Sabaô, ô Sabaô, Adonai Eu vivi longe do Senhor, mas fui salvo por Seu amor A minha vida era pequena, Jesus agora transformou Vou crescendo de glória em glória, e vivendo de fé em fé Sou bem melhor do que eu ontem, mas amanhã que hoje até Glória a Deus nas alturas, ao que é santo, justo e fiel Força e formosura, nos Teus passos caminho pro céu Sabaô, ô Sabaô, ô Sabaô, Adonai Sabaô, ô Sabaô, Adonai Ó meu Deus, sempre deixa acesa a luz deste meu coração Que nunca falte o Teu óleo, nunca me falte direção Meu viver faço do Senhor, um altar de adoração Que diminuam os meus erros, pela força do perdão Glória a Deus nas alturas, ao que é santo, justo e fiel Força e formosura, nos Teus passos caminho pro céu Glória a Deus nas alturas, ao que é santo, justo e fiel Força e formosura, nos Teus passos caminho pro céu Sabaô, ô Sabaô, ô Sabaô, Adonai Glória a Deus nas alturas, ao que é santo, justo e fiel Força e formosura, nos Teus passos caminho pro céu Sabaô, ô Sabaô, ô Sabaô, Adonai Sabaô, ô Sabaô, ô Sabaô, ô Sabaô, Adonai Sabaô, ô Sabaô, ô Sabaô, Adonai Sabaô, ó Sabaô, ó Sabaô Adonai Sabaô, Sabaô, ó Sabaô Adonai Sabaô, ó Sabaô, ó Sabaô Adonai Saba oh, oh 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 Saba oh O Sabao, O Sabao, O Sabao Adonai